Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui quem fala é o TioSan e hoje nós vamos para mais um unboxing de Magic the Gathering. Dessa vez eu vou trazer para vocês os decks iniciais da coleção Amon Kef, a coleção atual de Magic the Gathering. Dessa vez nós temos dois Planinautas aqui estrelando, que é o Sr. Gideon e a Sra. Liliana. São os dois cartas, inclusive, mais caras da coleção. Não os que vêm aqui no deck inicial, mas os que saem no booster. Porém, os que saem aqui no deck inicial, eles são foios e tudo mais. Para mim são bem bonitos. Eu vou começar pelo deck do Gideon, tá bom? O nome do deck do Gideon é Paradigma Marcial. Eu nunca abri um deck inicial de Magic, mas aqui em cima já está falando aqui, ó. Inclui dois boosters, está falando aqui a idade e que o deck vai vir em português. E 13 anos ou mais, decks de Planeswalkers. Bom, então é o que eles chamam de Planeswalkers decks, né? E tudo mais. Aqui atrás está Destaques entre os Dignos. Comece a jogar Magic agora mesmo. Use toda a sua coragem e determinação para formar um exército colossal e depois o potencialize com a força necessária para esmagar seus oponentes. Ao lado do Planeswalker, Gideon jura com um card especial neste deck. Lidere seus aliados rumo à glória. Vai vir um deck, né? Um deck pronto para jogar com 60 cartas. E um card Planeswalker metalizado, ou seja, foil premium do Gideon. Essa carta do Gideon não vem no booster, tá bom? Essa carta só vem no deck inicial, é exclusiva. Temos aqui dois Boosters Jamon Cat, olha só, dois Boosters Jamon Cat. Um folheto de estratégia e um cartão de referência rápida, bom? Com aquelas guias rápidas, né? E tudo mais de Magic. Vamos direto para o nosso unboxing, vamos abrir o primeiro aqui. Eu já estou abrindo rasgando, não tem problema algum. Se você quiser comprar esse produto, eu vou colocar um link na descrição desse vídeo, tá? Onde você pode ir diretamente na loja da Playground adquirir esse produto. Vou tirar aqui o Gideon, tirei o Gideon, tá aqui foil lindão. O deck vem dentro de uma deck box, aparentemente o resto é plástico. Mas muito bem feito o produto de Magic, viu? Não tenho nada a reclamar não. Gideon Paradigma Marcial por uma mana de... uma planície, né? E quatro qualquer. Por mais dois ele desira todas as criaturas que você controla. Aquelas criaturas recebem mais um, mais um até o final do turno. Aí depois a habilidade dele pra zero até o final do turno. Gideon Paradigma Marcial torna-se uma criatura 5 barra 5, humano-soldado aliado com o indestrutível, que ainda é um Planeswalker, previndo todo o dano que seria causado a ele neste turno. Depois ele tem o ult dele aqui, ó. Por menos 10, as criaturas que você controla recebem mais dois, mais dois até o final do turno, virem todas as criaturas que seu oponente controla. Ou seja, é aquele for the win, né? Tipo, vamos ganhar, tapa todo mundo do oponente, dá mais dois, mais dois pra todos os bichinhos que a gente tem e vamos dar dano direto. Lindona a carta, né, cara? Foi e tudo mais, eu acho que é um bom material aí pra se colecionar. E agora vamos abrir aqui o deck do Gideon. O deck do Gideon vai ter uma parte que vai ser igual pra todo mundo, tá? O seu vai ser exatamente, vem aqui essa deck boxzinha aqui, Gideon. Aquela deck box comum, né? Pra quem é iniciante ela é bastante útil. Pra quem é mais experiente, com certeza não. Tá aqui os dois boosters que vêm, tá aqui o deck. E agora vamos aqui, tipo, ao livrinho de referência rápida. Essas coisas eu vou mostrar só no primeiro deck e no segundo meio que não precisa. Mas é basicamente explicando a regra muito básica do Magic. Como vencer, fase inicial, fase principal. Esse produto é extremamente recomendado pra quem tá aprendendo a jogar Magic, não é mesmo? Então eu acho que é uma boa. Aqui tem a estratégia deste deck, em específico. Tá aqui, ó. Jogando com o deck, vai te ensinar a fazer seu nome um pouquinho. Então você compra, o seu amigo compra, cada um lê o seu livrinho. E aí vai dar bom no final. E aqui uma leve lore do Gideon, né? Do que ele tá fazendo em Amon Kef, tudo mais. Aqui fala um pouco de Magic Duels. Aqui ele te incentiva a fazer o Deck Builders Toolkit. Se você não sabe o que é o Deck Builders Toolkit, você pode ver o unboxing aqui no canal mesmo. Eu tenho um unboxing desse produto, então você pode gostar. E aqui tá a deck Lish, só que já tá aberto, né? Já que já tá aberto mesmo, vamos ver a deck Lish no braço aqui mesmo. Vamos achar as cartas. Começamos aqui o deck do Gideon com um favor de Razoret, uma carta rara. Temos Iniciado Destinado à Glória, também é outra carta rara. Resolução de Gideon, outra carta rara. Duas resolusões de Gideon. Temos Caminhante de Rajadas, ok. Três cópias. Emaranhador da Safra Neth. Bom, eu não sou muito conhecedor das cartas Jamon, que é a Phil, pessoal. Mas vocês vão vendo aqui passar na minha mão. Às vezes vocês vão ter aquela opinião que eu teria facilmente em outro card game. Por exemplo, o Pokémon TCG, que é um jogo que eu manjo mais. Às vezes você vai olhar, caramba, vem quatro dessa carta? Essa carta é mó boa. Pô, vou comprar o deck inicial do Gideon. Afinal de contas, é em dois boosters e tudo mais. Eu vou ter o Gideon Foil pra colecionar. Então pode ser que tenha alguma coisa que jogue bem aqui, sim. Parece muito bonito, eu gosto muito da temática dessa coleção. Esse lance de deserto e tudo mais. É, me agrada bastante. Eu tava bem hypado pras coisas dessa coleção. Pela primeira vez no Magic the Gator eu tô abrindo todos os produtos de uma coleção. E estou muito feliz com isso. Quero muito repetir na próxima coleção aí. A Hour of Devastation, né? Hora da Devastação. Bom, basicamente acho que aqui a gente vai terminar com terrenos, terrenos, terrenos. Temos aqui a Cártula do Zelo. Mais uma. Temos sincronização impecável. Bom, vieram quatro cartas raras, pelo que eu entendi no deck. Me parece bom isso. Não, não. É o primeiro deck, mas me parece bom isso. Quatro cartas raras. Fora os dois boosters que a gente vai abrir, que pode vir qualquer coisa. Então podem vir duas cartas raras. Vamos aqui aos nossos dois primeiros boosters de Amon Keth. Vamos ao primeiro. Eu vou passar eles um pouco rápido pra gente não perder muito tempo. Porque o foco desse vídeo são os decks iniciais. Então aqui a gente vai direto pras incomuns, tá bom? Vou passar só rapidinho e não vou comentar sobre nenhuma delas. Até porque eu não tenho tanto know-how assim pra falar sobre essas cartas. Mas a gente consegue fazer um unboxing e explicar sobre do que o produto se trata. Temos aqui Passagem para a Maravilha. Primeira carta em comum. Bonita a carta aqui. Tá o Sr. Jayce com Liliana. Tá a turma toda aqui, né? Os Power Rangers. Temos Mutilador de Chifre. Essa carta também, até onde eu saiba, tá jogando bem. Eu vi num grupo o pessoal pedindo essa carta, por exemplo, ali. Quem tinha pra jogar num Friday Night Magic. Tesselante de Correntes. E a nossa rara é o Guardião dos Glifos. Não é uma carta muito hypada. Eu acho que é uma carta que não tá muito valorizada. Deixa eu ver se eu vi ela por aqui. Mas não, nem vi ela por aqui não. Deve ser uma das cartas bem pur da coleção mesmo. Mas paciência. E aí aqui temos uma... Uma foil? Uma foil? Não, é só uma ilhazinha mesmo. Exaurida e embalsamado tá aqui da nova mecânica da coleção. Uma tokenzinha. Bom, tiramos uma carta rara bem meh no primeiro booster. Vamos para o segundo. Acontece, né? Por isso que a graça dá aquela emoção de a gente tirar uma carta muito foda. Temos aqui Força Imensa. Gato. Cancelar. Incitador da Sede de Sangue. Vizir Impiedosa. Companheiros do Iniciado. Esplêndido da Agonia. Alcaté de Hienas. Rufião de Capelo. Temos o Santuário do Rio. E aqui começa. Adepto da Espada Flamejante. Acho que não é ruim essa carta, hein? Já vi ela em alguns decklistes. Degredar. Temos o Brigão da Ira Sanguinária. E um Portador da Glória. Bom, esta carta está no top 10 da coleção das cartas mais caras, hein? Esse dragão. Criatura Dragão. Ele tem aqui aquele símbolo. Parece aquele rolê da Liliana, mas não. Mas eu sei que é uma carta boa, hein? Portador da Glória. Duas manas de... Duas montanhas. Três incolores. Ele tem voar ímpeto. Você pode exaurir o Portador da Glória conforme ele ataca. Quando você faz isso, ele causa 4 pontos de dano à criatura alvo, que não seja um dragão que um oponente controla. Uma criatura exaurida não será desvirada durante sua próxima etapa de desvirar. O que os Iniciados aí já é a do lore aqui dela, né? O que os Iniciados enfrentam na última prova fica inteiramente a critério de Razor F. Provavelmente ela colocou o pessoal pra enfrentar o Portador da Glória aí na última. E aqui temos uma Planície. Bom, e pegamos aqui um poderosíssimo token de Guerreiro com Vigilância e 1 barra 1. Destaque-se entre os dignos. Bom, já veio bem melhor, hein? O deck do Gideon. Caramba! Na minha opinião, já mandou bem. Só da gente tirar uma carta top 10 da coleção. Vamos agora aqui pra o deck da Liliana. Chama Manipuladora da Morte. Afinal de contas, né? Ela consegue aí reviver os mortos e fazer todo o seu rolê. Vamos abrir aqui então e vamos direto ao conteúdo. Porque a história aqui também vai ser diferente. Comece a jogar Médica agora mesmo. Mobilize o poder da própria morte pra debilitar e destruir quem estiver no seu caminho. E depois ressuscite uma horda de servos mortos-vios para sobrepujar seus inimigos. Use a magia sombria da Planiswalker, Liliana Vess, com um card especial neste deck pra conquistar a sua vitória. Bom, um deck eu acho que deve ser aquele deck básico de Gideon fazer um monte de bichinho e bater. E o deck da Liliana deve ser aqueles decks com um monte de zumbi e ela deve fazer um buff pros zumbis dela. Uma hora ela fala, ah, todos os zumbis vão dançar a Macarena e ficar mais 5 mais 5 e vão ficar muito fortes. Temos aqui a deck box Liliana. Só pra mostrar que os decks são a mesma coisa. Tipo, mais ou menos, né? Tá aqui os dois guias, tá? Aqui dessa vez vai ser da Liliana, basicamente. Tá? É o guia do deck e aquele guia das regras rápidas do jogo. Isso daqui a gente não precisa mostrar de novo. Mais uma vez dois boosters. Tá aqui o deck lacrado. A gente já começa aqui com a iniciada canalizadora. E temos a própria Liliana, foil, com essa arte linda e exclusiva desse produto. Liliana, manipuladora da morte. 5 manas e mais 2 pântanos. Com mais 2 ela coloca o marcador de menos 1, menos 1 e até uma criatura alvo. Ok. Depois com menos 3 ela destruiu a criatura alvo com o marcador menos 1, menos 1. Esse marcador então que ela põe é permanente, né? Ela vai colocando permanente, marcadores, marcadores, marcadores. Mas ela não pode colocar mais do que 1, do que um marcador, pelo que eu entendi aqui pelo texto. E depois com menos 10, o ult dela, né? Devolva todos os cards de criatura do seu cemitério para o seu campo de batalha. Ela fala assim, galera, todo mundo que morreu! Volta! Ataque de zumbi! Tá na hora do apocalipse zumbi aí. Liliana tocando terror. Vamos lá, vou colocar ela aqui do outro lado aqui, ó. Dessa pontezinha aqui, ó. O guia do lado, Liliana do outro. Vamos folhear aqui o deck da Liliana rapidinho pra você saber o conteúdo dele. Pra você saber qual dos decks iniciais você que tá pensando em comprar, comprar esse deck inicial. Se tá compensando ou não tá. Se mudou da época que você jogava Magic. Agora sim, temos o foco da câmera. Iniciada canalizadora como rara. Temos a câmera do oráculo como rara. Influência de Liliana. Influência de Liliana. Temos a múmia postulenta. Besouro das dunas. É isso daí. Parece que o deck de zumbi tá jogando bem, não é isso mesmo no T2? Eu sei que tem o Marvel lá e tudo mais, mas me falaram. Olha só, zumbi, cobra, tem tudo, né? Coveiro. Bom, aqui é um deck meio mal, né? Tipo assim, pra você que gosta dessas coisas mais obscuras assim, eu acho que você deva ir pro rumo aí do deck da Liliana. Ele vai ser um deck mais mal. Porque é preto, né? É da cor preta. É característica da cor do Magic. Temos vários pântanos aí, dessa cenário de Amon Kef ali, com as coisas egípcias no fundo. Eu acho muito bonita a identidade visual dessa coleção no geral. A ideia dela, a temática dela. Então é um deck preto-verde. Enquanto o do Gideon era vermelho e branco. Prova de ambição. Tá bom? Edifício de autoridade. Santuário do Rio Lucha. Cárfula de ambição. Esplêndido da agonia. Cárfula da força. Cárfula da força. Dádiva do paraíso. E é isso. A deck Liche. Bom, isso daqui que eu mostrei até agora, o seu deck da Liliana vai vir exatamente igual, tá? Não vai mudar, não vai tirar nem pôr absolutamente nada. O que vai mudar a partir de agora é o booster. No primeiro booster do Gideon a gente se saiu bem, tirou uma carta top 10 de valor financeiro da coleção. Vamos aqui pro nosso primeiro booster que vem no deck da Liliana. Eu vou de novo direto pras partes incomuns, tá bom, pessoal? Pra gente começar a comentar a partir de lá. Qualquer coisa você coloca o vídeo um pouquinho mais lento pra você ver as cartas que realmente saíram aqui. O booster de Magic ele é maior. Olha só o Grão Vorm de Areia. Olha o Sr. Caffnet. Começou. Temos aqui Vizir dos Remédios, como em comum. Temos o Serafim dos Sóis, como em comum. Temos o Golpe de Vendaval, como em comum. E a nossa rara é... Campeã de Ronas. Bom, não vi essa carta como uma das mais importantes da coleção. Tiramos aqui um Chacal Guerreiro. Mas essa é a nossa rara. Criatura 3 barra 3, 4 de mana. E temos uma Planície comunzinha. E mais um Token de Guerreiro, 1 barra 1, com Vigilância. Vamos pro segundo booster. Jamoncast aqui pra finalizar o nosso unboxing dos decks iniciais. Tcharararã, Sentinelas da Rekma. Agora nós temos o Foco. Anticora da Arena, Caravana de Suprimentos, Espalhar Essência, Garras, Morcego Ressecado. Bruma de Poulem, Múmia. Ok. Deserto abrasado pelo Sol. Temos aqui o Adepto da Espada Flamejante. Eu acho que essa carta é a carta em comum... Não, não é. A carta em comum mais cara da coleção é a Senhora dos Amortiçoados. Mas essa carta tá muito bem cotada, viu? Eu vi ela jogando bem. Clamar Posse. Julgar Digno. E a nossa rara é... Sombra do Túmulo. Não é uma carta aqui, né? Tipo, ela deve... Acho que tá valendo uns 5 reais. É uma mágica instantânea. Deve estar jogando nos deckzinhos pretos do T2. E a gente tira uma Floresta Full Art aqui no booster. Também tem essa chance, tá? De você abrir nos boosters de Amon Cat um terreno Full Art. Que são bem lindos. Eu já tenho vários deles que eu comprei. Deck Builder 2 Kit e o Bundle. E aqui tiramos uma token diferenciada aqui da coleção. Que é... Guia Eólico. Tudo bem. É uma criatura com voar e vigilância. Assiste criatura que você controla, tem voar e vigilância. Tudo bem. 2 barra 3. Eu não sei muito o que essa carta faz. Olha só. Tem esse jogo Puzzle Quest de Magic. Já tá começando isso no celular. Bom, nem tava sabendo. Mas é isso daí. O que vocês acharam dos decks iniciais? Eu tô extremamente satisfeito e gostei. Eu vou deixar eles separadinhos. Porque eu sei ouvir dizer que eles são levemente equilibrados pra se jogar um contra o outro. Então quando eu precisar de uma jogatina de Magic. Ou ensinar o pouco que eu sei pra algum amigo. Pra ele tá entrando no Magic. Eu vou deixar esses decks separadinhos. Que aí eu consigo jogar contra esse amigo, contra essa pessoa. Acho que vai ser uma jogatina bem legal, tá bom? Galera, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Se você não é inscrito ainda do canal, se inscreva. Não esquece de deixar o seu like pra mais conteúdos como esse. E fica aí pra mais vídeos de Magic e mais vídeos de card game. Muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo!